Eu sou completamente contrário à legalização da maconha. De alguma forma, a maconha já está numa situação no Brasil semi-legalizada. Quando nós mudamos a lei em 2006, você transformou o usuário da maconha, ele não pode mais ser preso. Se alguém estiver usando abertamente maconha na rua, a polícia, por exemplo, não vai prender. O máximo que vai poder fazer é levar essa pessoa para a delegacia e fazer um termo circunstanciado. E isso é só. Ele não vai ser preso pelo uso da maconha. Então, a maconha no Brasil já foi descriminalizada. Ela foi despenalizada, é o nome certo, do que aconteceu. Mas se foi por isso ou por outro, nos últimos seis anos, o consumo de maconha, principalmente entre adolescentes, só aumentou. Eu acredito que se houvesse uma legalização franca, nós estaríamos vendendo maconha em todas as esquinas. Você não estaria mais fazendo apreensões das maconhas que são produzidas. Você estaria facilitando ainda mais a distribuição. Então, eu acredito que o preço da maconha, que já é barata, que com um real você consegue comprar qualquer baseado de maconha, a maconha vai ficar mais barata do que chá. Porque para plantar maconha, ela é tão fácil quanto plantar chá. Então, nós vamos ter aí um chá que produz um efeito psicoativo, um efeito de alteração cerebral significativa, em que 10% dos adolescentes vão ficar psicóticos, você vai estar absolutamente legalizando uma substância com esse nível de problema. E aí, o que vai acontecer é que vai aumentar o consumo, não dos adultos. Quem vai aumentar o consumo são os adolescentes e que isso já está acontecendo. Não tenho dúvida que esses últimos anos, o consumo aumentou nessa população adolescente. Se houvesse a legalização, iria ocorrer um aumento mais significativo ainda na população de adolescentes. Que é esse aspecto que eu acho que quem defende a legalização tem que levar em consideração. Na pesquisa que nós fizemos desse levantamento nacional para drogas, o LENAD, no ano passado, mostrou que 90% da população brasileira é contra a legalização. Eu acho que esse é o retrato do momento da população brasileira. No entanto, o lobby da legalização é um lobby forte, que é um lobby que envolve muitos artistas, uma parte substancial da mídia, a própria Rede Globo. Tem muitos até parlamentares que defendem a legalização da maconha. Que é isso que a gente tem que ficar atento se esse lobby possa influenciar os valores da sociedade brasileira e a gente possa mudar ao longo do tempo. Eu acho que no curto prazo eu não vejo como legalizar isso no Brasil, porque a atitude da população é muito clara contra a legalização. Mas isso muda a ponto que nos Estados Unidos, que também tinha esse perfil, hoje em dia, 50, 60% da população americana é favorável à legalização da maconha. É isso que a gente vai ter que estar debatendo e se informando ao longo dos próximos anos para ver para onde o Brasil vai caminhar em relação à maconha. Legenda Adriana Zanotto